Um datento monitorado por tornozeleira eletrônica foi morto com uma facada no peito em um trecho da avenida dos Goitacazes, no bairro do Muca. Ele foi identificado como Luiz Rogério Santos de Souza, de 25 anos. O autor do crime seria o Arson do Carmo Cardoso, que foi preso em casa por militares do 1º Batalhão. Investigações da Delegacia de Homicídios revelaram que havia uma rixa entre os envolvidos que se encontraram na rua e partiram para a briga. O acusado contou à polícia que, depois do confronto, foi para casa sem saber que o golpe havia sido fatal. Ele também disse estar recebendo ameaças da vítima, mas não informou o motivo. Luiz Rogério morreu antes da chegada do socorro médico. Ele respondia pelo crime de roubo. Na delegacia, o autor da facada foi autuado por homicídio e está aguardando por audiência de custódia. Os colegas da Polícia Militar que atenderam a ocorrência, logaram o êxito, parabenizar os colegas, e empreendeu o suposto autor desse homicídio. Segundo os relatos, a causa ou motivação do homicídio foi uma briga entre as duas pessoas. E já vinham os dois bebendo, só que em separado. Um estava bebendo em uma casa e o outro estava bebendo em outra casa. E de repente se desentenderam e houve essa briga com faca e a vítima veio a falecer aqui no local. Um é morador aqui na proximidade, a vítima, o outro tem parentes aqui. Ele estava bebendo na casa de parentes aqui e ele mora em outro endereço. E foi em decorrência de bebida alcoólica que houve esse desentendimento. Já tinha saído do local, mas os colegas da Polícia Militar tiveram o êxito em prendê-lo e estão encaminhando ele para o CIOS para ser feito o fragrante.